Agora eu vou chamar o primeiro convidado da noite Primeiro da noite Meu amigo Léo Magalhães Alô, Pataleza Vamos sonhar junto? Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade somos somente amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Não faço isso porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em cama separada Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nessa vida Evitar no futuro a grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor E você vai me chamar de meu amor Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não existe mais amor Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nessa vida E evitar no futuro a grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Filho do nosso amor Camas separadas Camas separadas De beijos sem calor Camas separadas Filho do nosso amor Oh! Beijos sem calor Camas separadas Camas separadas Filho do nosso amor Camas separadas De beijos sem calor Camas separadas Filho do nosso amor Camas separadas Quem gostou faz barulho? Camas separadas Obrigado.